A Supermode é um novo espaço e é a dinâmica de sempre que realiza-se neste ano de 2015, mais uma edição da Ex-Pomadara. O canal Na Minha Terra TV vai acompanhar ao longo destes 10 dias de Ex-Pomadara, de 10 a 19 de julho, tudo o que se passa em mais uma edição da maior mostra empresarial que acontece na Ilha da Madeira. Este ano, num novo espaço, aqui no Estádio dos Barreiros, nas galerias deste mesmo estádio, realiza-se então esta mesma mostra empresarial, a Ex-Pomadara, edição de 2015. Diariamente, das 7 às 9 da noite, irá para o ar o diário especial Ex-Pomadara no canal Na Minha Terra TV, ao qual estão todos convidados a assistir. 32 anos de Ex-Pomadara, há muitos anos era feita no Tecnopolo, este ano surge de cara lavada. É uma forma também de demonstrar algum dinamismo da economia regional? Claro, também é isso. Mas, fundamentalmente, tem a ver com uma questão de estratégia e daquilo que a ACIF entende que deve ser o futuro da Ex-Pomadeira. Nós entendemos que devemos crescer em número de visitantes, crescer em número de setantes, crescer em número de expositores, variar as atividades que se fazem e os setores de mercado que conseguimos, digamos, tocar nesta mostra. E entendemos que, naturalmente, estávamos, de alguma forma, limitados, digamos, no espaço anterior. E, portanto, tentamos, digamos, verificar e ver quais seriam as alternativas. Como deve imaginar e como é fácil perceber, não há muitas alternativas, não há muitos espaços, digamos, vocacionados para este efeito aqui no Funchal. Surgiu-nos, em boa hora, aqui o Estádio dos Barreiros, que quer o próprio estádio, quer as zonas envolventes, têm aqui, de facto, pano para mangas, em termos de, se nós pretendermos alargar, digamos, todos aqueles aspectos que eu falei anteriormente. Tivemos uma boa receptividade da parte, digamos, dos donos da casa, que é o marítimo. Em anos anteriores, a Ex-Pomadeira habitualmente recebe cerca de 60 mil visitantes. Essa fez o que? É para ultrapassar este ano? Como diz o outro, prognósticos só no fim do jogo. Mas sim, naturalmente que sim, como ele disse, vale o que vale, mas, de facto, tem havido muita curiosidade das pessoas que vou encontrando pela rua e que os meus colegas de direção também vão encontrando e, portanto, estamos naturalmente curiosos, esperamos que sim, mas deixe-me só dizer o seguinte, mesmo que sejam 60 mil pessoas, que seja essa média que falou, deixe-me referir a este aspecto. São 6 mil pessoas por dia e aquilo que eu não me canso de referir e de reforçar é que não há propriamente muitas oportunidades das lojas, dos empresários, receberem 6 mil visitantes por dia nas suas lojas. E depois é curioso, não são 6 mil visitantes que estão, digamos assim, com alguma abertura para comprar, para ver coisas novas e coisas diferentes. Eu acho que, do ponto de vista comercial, o comércio e as empresas, ter esta oportunidade de mostrar aquilo que têm os seus produtos, os seus serviços, a um leque tão alargado de clientes ou potenciais clientes diariamente, acho que é uma oportunidade única e que, de facto, deve ser, digamos, aproveitada por todos. Dia 1 desta edição de 2015 da Expo Madeira, este primeiro dia, este 10 de julho, é marcado pela inauguração deste certame. 32 anos depois, num novo espaço, neste momento, é então a fase em que se aguarda pela chegada de todas as entidades oficiais, que irão marcar, então, a inauguração da edição de 2015 da Expo Madeira. É com muito prazer que hoje inauguramos a 32ª mostra da Expo Madeira. Uma mostra que surge num novo espaço, com um novo layout e, seguramente, muito mais arrojada e com muito mais dinâmica. Não foi uma decisão fácil fazer esta transferência. Não é fácil sequer manter 30 deulas as espumadeiras, muito menos ter o avô de fazer uma mudança tão radical como esta. Foi uma decisão muito ponderada, mas tomada de forma muito consciente. E temos aqui uma espumadeira totalmente renovada, totalmente orientada, para diversos segmentos, os tradicionais, mas pela primeira vez com um target muito específico, que são os turistas que nos visitam regularmente. Boas espumadeiras, bem-vindos e que esta iniciativa se repita por muito mais décadas. Muito obrigada. Tenho, neste momento, uma enorme esperança, como todos nós temos no crescimento económico desta agenda. Tenho uma enorme confiança naquilo que é a estratégia que esta região tem para se desenvolver. E temos todos uma enorme confiança nas competências que cá estão instaladas e na generosidade das das pessoas para conseguirem levar a cabo essa tarefa de construir mais futuro. Eu tenho muito gosto em estar aqui convosco, hoje, na abertura da 32ª, não é, Sra. Presidente? E tenho muito gosto em estar convosco porque a estratégia da região passa indiscutivelmente pela uma parceria cada vez mais estreita entre as autoridades públicas e os empresários. Se nós pretendemos, e vamos conseguir fazê-lo, um crescimento e um reforço da competitividade da nossa economia regional, só o podemos fazer em parceria e, sobretudo, contando com as entidades que criam riqueza, que criam emprego e que acrescentam valor económico à nossa sociedade. E não tenho nenhuma dúvida que isso é feito pelos empresários, não é pelo governo, é aos empresários. O governo compete criar as condições essenciais para a livre concorrência, as boas condições de desenvolvimento equitativo da ação das empresas no mercado, a minimização dos obstáculos estruturais que nós temos aqui na região e a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo, como hoje se costuma dizer. E não é por acaso que hoje estou aqui com muito gosto e já com o governo a trabalhar em passo acelerado. E não foi por acaso que está hoje aqui o Dr. Jorge Feria e, sobretudo, a nossa diretora regional e o Dr. Jorge Val, que está ligado hoje à inovação e que já podemos apresentar hoje aqui na Madeira, que em poucos meses, ou seja, desde março, nós já lançamos quatro grandes programas de apoio às pequenas e médias empresas regionais, no valor de 112 milhões de euros. Portanto, em poucos meses de governo, já lançamos quatro programas de apoio real e efetivo aos nossos empresários, aos nossos empreendedores. E, como sabem, esses sistemas, desde logo o internacionalizar 2020, no valor de 7,9 milhões de euros, e que tem a ver com aumentar exatamente o que estávamos a falar e o que o Sr. Secretário de Estado estava a dizer, que há competitividade e a notoriedade externa dos produtos da Madeira. A mim, ninguém me consegue dizer, por termos de uma ida, que temos um obstáculo permanente à exportação dos nossos produtos. Antes, pelo contrário, temos todas as condições, neste momento, para avançar com a competitividade das nossas empresas e com a colocação dos nossos produtos no exterior. Obviamente, com o máximo de valor acrescentado. Temos, portanto, este programa já no terreno, ao dispor dos senhores empresários. Sr. Luís Ramos, como é que tem sido a fluência neste primeiro dia da Espa Almadara? Está a correr bem, o normal, para o primeiro dia. Prevê muita gente nestes próximos 10 dias? Sim, prevêmos sempre muita gente, principalmente aos fins de semana. E calha bem numa altura em que acha que o facto de ser um novo espaço irá chamar muito mais gente do que nos anos anteriores? Sim, esse é o principal objetivo mesmo. Como é um novo espaço, uma nova exposição, um novo local, eu acho que vai chamar mais atenção ainda às pessoas. Como tem sido a fluência? Tem sido bastante boa, normal no primeiro dia. As pessoas querem, estão curiosas de saber as novidades. Então, a fluência tem sido ótima. Como está na porta, as pessoas falam muito de ser aqui no Estádio dos Barreiros um novo espaço? Sim, tem alguma curiosidade de ver as novidades, a diferença entre a Tecnopo e o Estádio dos Barreiros. E até agora tem sido a criatável resposta. Vamos ver até o final. Têm-se mantido organizadas? Sim, bastante. Convém? Sim, convém. Portanto, este novo espaço, o que é que tem a dizer deste novo espaço, desta nova face da Espa Madara, enquanto expositora? Já fazemos a Espa Madara e já fazemos a Espa Madara há sete anos. Portanto, isto é tudo novo. Para já estamos a gostar, é diferente. Estamos ao ar livre, temos uma vista maravilhosa lá à frente. Para já... Ainda por cima é verão. Ainda por cima é verão, sim. Se o São Pedro não nos falhar, vai correr tudo bem.